Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br e no dia de hoje, dia 2 de fevereiro de 2021, eu venho aqui como sempre te passar as melhores ofertas de passagens aéreas totalmente pra você. Hoje temos uma promoção fantástica da Gol com passagens aéreas a partir de R$109. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar todas as informações, como você faz pra pegar e muito mais. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaéreas.com.br, se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando somente as melhores promoções de passagens pra você. Além disso, eu tenho um curso completo de milhas aéreas que tá saindo com 90% de desconto. Vale muito a pena você dar uma olhada. Você vai aprender a acumular milhas da forma correta e nunca mais precisar de pagar por passagens aéreas. É o segundo link na descrição do YouTube, tá bom? Dito isso, a primeira coisa que eu devo falar pra você todos os dias é acessar o meu site www.descontopassagensaéreas.com.br É nesse site pessoal que eu sempre coloco essas ofertas em tempo real totalmente pra você e você não pode perder de forma alguma, tá? Hoje temos uma promoção da Gol, essa promoção foi lançada hoje e já tem data pra terminar que seria no dia 15 de fevereiro de 2021. A Gol realmente caprichou, são passagens com bons preços, tá? E eu vou te passar todas essas informações aqui nesse site. Pra você acessar essa promoção, é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube que vai cair nessa página aqui comigo. Basicamente temos passagens saindo de Curitiba, de Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, com preços aí muito bons. Se você analisar, nem passa de R$200 essas passagens, tá? R$117, R$109, o preço tá de fato excelente. Lembrando no caso que você sempre pode clicar aí no clique aqui pra ser redirecionado para o site oficial da companhia aérea aonde eu coloquei essa promoção pra vocês. Aqui é muito fácil, só realmente você decidir, escolher o seu destino e no caso eu recomendo que você entre aqui em termos e condições das promoções nacionais, tá? Porque aí aqui você vai conseguir ler as instruções e saber os termos, condições de como é que funciona essa passagem aérea. Eu recomendo, por mais que eu passe sempre as informações, é interessante sim você dar uma lida, tá bom? Tem aqui também os períodos de voo que é extremamente importante também, então se você analisar, você pode voar nessa promoção aqui do dia 28 do 3 de 2021 até o dia 31 do 12 de 2021, combinado? Pessoal, além disso, tem mais algumas regras, né, do transporte de álcool em voos da Gol que eu queria conversar com vocês. E agora, o uso de álcool pra higienização, né, das mãos e de objetos se mostrou no caso essencial. Pensando na segurança dos passageiros, é preciso seguir algumas regras que mudaram, tá? E orientações pra portar álcool em gel, líquido ou spray nos voos da Gol. Confira abaixo, no caso que eu deixei pra vocês, as novas regras. Em bagagens de mão, é permitido o transporte de embalagens originais com capacidade de até 100 ml, ou 100 gramas, ok? Não ultrapassando a quantidade máxima de 1 litro, 1 quilo por passageiro. Ou seja, o ideal é que você leve, né, até 100 ml, ok? E não passe dessa quantidade máxima de 1 litro por, no caso, o passageiro, tá bom? Senão você pode ser barrado sim. Nas bagagens que são despachadas, a quantidade total de álcool também não pode ser maior do que 2 litros, tá? Ou 2 quilos. E o conteúdo de cada frasco não pode passar de 500 ml, perfeito? Lembrando que aqui, pessoal, aqui em cima, a capacidade dos frascos tem que ser até 100 ml, tá? Se você entrar com um álcool em gel de 1 litro, eles não vão deixar se passar, tá? É o máximo que pode levar é 1 litro, ou seja, 10 frascos de CML. Isso aqui já estava pra acontecer, eu concordo que isso aqui realmente é um perigo. Imagina todo mundo levando álcool no avião, isso é uma coisa complicada, pode ocorrer algum acidente. É muito complicado isso aí. Então, eu concordo com essa ação da Gol e é só você ficar esperto que não vai ter problema nenhum. Isso também foi hoje, tá? Que está acontecendo esse tipo de instrução, tá? E eu estou passando pra vocês, perfeito? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vídeo rápido. A promoção da Gol está demais, vale muito a pena e eu tenho certeza aí que você pode aproveitar sem problema nenhum. É só comprar, não tem erro. A terça-feira é um dia mais ou menos pra você comprar passagens aéreas, mas com essa nova promoção fica sendo a melhor promoção do dia pra você aproveitar, perfeito? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixe de forma alguma de se inscrever no canal do Desconto Passagens Aéreas. Um mega abraço pra você e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí